Que a cuca, que a cuca te pega, pega daqui. Ué, cadê esse nome, gente? Credo em cruz? O que é isso que você fez? Como assim, gente? Estou hidratando minha pele. Me deixa. Com o quê, meu amor? Com argila? Não, boba. Usei terra ali do vaso de planta mesmo. Eu vi vários tutoriais no YouTube. É, no caso, você usou daquele vaso ali? Aham. É porque ali não é terra, tá? É adubo. Que horror! Dona Jo, que horror! Mas peraí, era fertilizante químico ou é cocô de minhoca? É cocô de minhoca. Que horror, gente, que horror! Escorreu até um pouco aqui na minha boca. Calma, Fê, calma, calma. Olha só, é melhor a gente parar de improvisar, tá? E usar só os cremes que o Reginel deu. Pelo menos são profissa. Vamos ficar lindas, meu amor. Lindas, lindas. Me tiraram aqui. Vem aqui. Eu tô com gosto de cocô. Ai, meu Deus do céu. Eu tô sentindo gosto de cocô. Nós vamos ficar lindas, 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 por favor. Ô, Terezão, porém que podia me dar uma moral aqui, uma força aqui, né? Que mané moral? Foi só matar pra sua mulher de carregar peso? Ai, ai. Que que é, Lacraia? Que que foi agora? Que funk, eu tô o episódio inteiro com essa panela aqui, carregando essa panela de chope que deu um jeito na minha coluna. Ai, sem problema ser, eu vou sentar e descansar. Lacraia! Ô, mestre! É, o mestre tá chamando, peraí. Você vê se buscar carregando peso, se eu sou mulher de carregar peso. Preste atenção que eu vou carregar peso. Ah! E aí? E aí, conseguiu? Ah, meu... Bebento! Porra! Cara, eu me perdi quatro vezes lá no Vindigal, cara. Aí, consegui pegar um mototáxi, caí no mototáxi. Aí, consegui pegar um outro mototáxi. Ó, a mulher do GPS gritando. Era de risco, era de risco, era de risco, era de risco. Não, mas ela avisa mesmo, eu não te avisei. Eu achei que eu tinha te avisado. Pô, você falou da igreja. Aham. Pô, tinha cinco igrejas quando cheguei lá. Adivinha qual que eu escolhi? A que era a chapa quente. Aí, chegando lá atrás, eu... Pá, 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 pá! Consegui pegar outro mototáxi. Ah, rapaz, o Vindigal tá assim mesmo. Hoje em dia é muito gringo, muito rosto. Pô, aí caí no mototáxi. Caiu? Caí no mototáxi, cara. Aí, eu sei que eu caí, na hora que eu levantei, já levantei gritando assim, Tianoca! Toninho! Sueli! Cheio de gringo, meu irmão. Cheio, ninguém entendeu nada. Afinal de contas, você conseguiu ou não conseguiu? Consegui, só que os gringos não entendiam nada. Aí, eu consegui me desvencilhar lá da roda de capoeira de gringo, consegui me desvencilhar lá da sessão de descarrego da igreja. Finalmente, consegui ver o bar do seu amigo. Aleluia, hein? Aleluia. Então, passa pra cá, Cracudinha, que eu tenho que entregar pra TP. Passa pra cá. Fala sério, passa pra cá. Eu vou lá me lascar pra conseguir a Cracudinha. Tu quer a Cracudinha pra entregar? Eu que vou entregar pra ela, meu irmão. Ô, 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 Regineu, olha só. Eu que sou o pai da criança, entendeu? A Cracudinha vai ficar comigo, porque eu que descobri a Cracudinha. Pai é quem cria onde você estava quando a Cracudinha mais precisou de você. Ué, onde é que eu tava? Onde é que eu tava? Eu tava aqui, na portaria, né? Porque a Cracudinha tem o meu DNA. Ela é do Vidigal. Colega, escuta. Eu que vou entregar pra TT. Você entendeu? Então, vamos decidir isso num jogo de sueca. Que era de braço? Hum, sumô de dedo. Para ou ímpar. Tá bom. Pá. Ímpar. Não, 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 peraí, 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 peraí. Calma aí, calma aí. Melhor de trem. Você foi vice... Não, cara. Melhor de trem nada. É sempre melhor de trem. Você foi vice de novo. Colô é melhor de trem no E6 para o ímpar. Ah! Lacraia! Lacraia! Lúpulo! Peraí, fala. Fala, mestre cervejeiro. Lúpulo. Lúpulo. Isso aqui não é lúpulo, não. Você é bom de olfato? Sou muito bom. É tipo um gato. Andar de quarto bebe leite. Porra! Isso não é lúpulo. Isso aqui não é cevada. Isso aqui é alfazema. É alfazema. Peraí, peraí, que isso aqui também... Isso aqui, olha lá. Também não tem cheiro de cevada. Tem cheiro de cevada. Oi, esse dedo tava onde? Ô, rapaz, isso aqui é... Isso aí, né? E sabe o que que é isso aí? O quê? Isso daí é dama da noite com brinco de princesa. Você tem certeza? É... Ah, meu Deus do céu. O que que foi? É Regenel. Ah, não acredito. Eu tô te falando, rapaz do céu. Agora que eu ia ficar rico, hélio! Hélio do céu, eu sou um sujeito muito azarado. Como diria meu amigo Paulinho Gogol, eu sou tão azarado, mas tão azarado que se eu jogar no bicho amanhã, o bicho que eu joguei amanhã morre hoje. Ele trocou os nossos ingredientes. Peraí. Hélio, só uma pergunta. Quando isso... Quando isso acontece, geralmente é o quê, hein? Tá, bom. Normalmente os efeitos químicos fazem com que possa causar uma... Uma explosão! Vai faltar! Ai, meu Deus do céu! Não, peraí! Vai faltar! Vai faltar! Ah!